Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para agradecer os comentários de vocês, sempre super carinhosos, que vocês curtem o programa, eu também amo fazer esse programa para vocês e na medida do possível a gente tenta atender as solicitações de quem vocês querem ver no programa, nem sempre é possível trazer todo mundo por diversos motivos, vocês vão se emocionar muito com o programa a seguir, uma história que mexeu com todo mundo aqui, um pai maravilhoso, a esposa estava dando à luz da segunda filha e infelizmente faleceu, é uma história que é impossível, impossível não se emocionar, espero que vocês gostem porque a gente faz com muito, muito, muito empenho e amor, então se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve no amarmaternidade.com, estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês, ficou muito fácil se inscrever no canal, você faz um login, inscrever-se, está inscrito, se você é de São Paulo, deixa o número do seu telefone e no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês, preparem os lencinhos, beijo! Quando a Gleice faleceu eu precisei me tornar pai e mãe, hoje com muita ajuda e suporte da minha rede de apoio eu consegui seguir em frente, minha parceria com a Gleice foi linda e eu quero honrá-la para sempre. No amar de hoje vamos conversar com o Jorge que é pai do Otto de 3 anos e da Lia de 9 meses, sua vida mudou da noite para o dia após o falecimento da sua esposa, a Gleice Mara, mãe de seus filhos. Gleice teve uma gravidez tranquila e com acompanhamento, mas sua bolsa estourou repentinamente e não conseguiram chegar ao hospital a tempo. A Lia nasceu em casa e infelizmente Gleice faleceu dando à luz. Hoje Jorge está tentando ressignificar sua vida após a morte da sua esposa e vai contar como ele e seus filhos estão. Jorge, primeiro quero te agradecer por ter vindo aqui de longe. Você mora há seis horas em São Paulo. Sei que você está num dia super emotivo. Já estou emocionado. Eu me emociono de ver homens emocionados, porque esses para mim são os homens de verdade. Então, muito obrigada por ter vindo. A tua história, como diversas outras, chegou até mim pelas redes sociais. Me emocionei muito. Fiquei feliz que casou a data de você estar em São Paulo, uma mega coincidência da nossa diária de gravação. Então, vamos lá. Você e a Gleice se conheceram no interior da Bahia de Itacaré, né? A gente se conheceu no litoral em Itacaré. Era feriado no Dia das Crianças. Então, por coincidência, eu estava lá. Ela também estava lá. A gente se conheceu, só que ela era de Minas e eu de São Paulo. Ela estava trabalhando na Bahia. Ela estava próxima do trabalho dela e eu vim de São Paulo passar esse feriado lá. E a gente se conheceu. Fomos conversando. Como é que foi esse início de relacionamento de vocês? Ah, foi ótimo. Nosso relacionamento todo foi muito bom. Foi muito tranquilo. A gente não brigava. Era muito parceiro, muito baseado em parceria. Você contou aqui que você morava em São Paulo, ela morava em Minas e aí ela recebeu uma proposta para fazer um doutorado em São Paulo e veio morar em São Paulo. Daí em 2013 vocês casaram. Como é que vocês estavam nessa etapa da vida? A gente era muito parceiro. Então, a gente viajava, a gente viajava muito. A gente sempre conversava muito. A gente era muito parecido, sabe? Eu me sentia muito à vontade com ela. E era recíproco. Isso é muito, muito legal numa relação, né? Jorge, em 2017, alguns anos depois que vocês se casaram, a Gleice não estava feliz no trabalho. E aí vocês tomaram uma decisão de mudar para a Bahia. Como é que foi esse momento e por que vocês decidiram mudar para lá? É, eu tinha uma escola de idiomas em São Paulo. Inclusive, ela me ajudou a montar. No começo, na escola. E ela dava aula numa faculdade, só que ela estava muito infeliz. E aí ela recebeu essa proposta para um cargo bom na Bahia, no interior da Bahia, cidade chamada Itabuna. E ela olhou para mim e disse que ela recebeu uma proposta. Falei, vamos. Eu venho da escola de dar um jeito, só que você sabe que eu vou ficar um tempo sem renda. Aí a gente se vira. E como ela ganhava bem, ela pagava as contas até eu me estabilizar. Aí você conseguiu rapidamente vender a escola aqui? Sim. Por coincidência, na mesma semana que ela recebeu a proposta, eu também recebi uma proposta para vender a escola. Nossa, que sinergia. Foi uma coisa assim louca. Só que eu cheguei em Itabuna, não tinha uma cidade pequena, não tinha emprego, não tinha trabalho. Só para as pessoas se situarem, Itabuna é exatamente aonde e quantos habitantes? Itabuna é do lado de Ilhéus, são cidades vizinhas, no sul da Bahia. Então vocês chegaram lá, você vendeu a tua escola, ela estava super feliz no emprego, ganhando o bem, você ainda não sabia o que você ia fazer profissionalmente. Daí você se apaixonou pelo cacau, que é uma matéria-prima local muito... Enquanto eu procurava o meu trabalho, eu tinha cacau, estava tudo em volta. Sim, sim. Tem umas fazendas lá, né? Bastante. Eu já tinha esse sonho de trabalhar com chocolate, com cacau, eu fiquei encantado. Eu passava assim, eu visitava as fazendas, perguntava para as pessoas como é que funciona, como é que vira chocolate. Então eu fui atrás de aprender como fazer chocolate, como aquilo transformava na época. Hoje em dia tem algumas pessoas lá que já fazem chocolate também. E aí eu abri uma pequena produçãozinha de chocolate. Bom, vocês estavam adaptados, felizes profissionalmente, numa parceria bem sinérgica, como você falou aqui. E aí vocês decidiram que seria o momento ideal para ter filhos e com isso nasceu Otto, que tem três anos hoje, que é a coisa pena que você não trouxe, porque o menino é a coisa mais linda, vocês vão ver as fotos aqui. Como é que foi essa primeira gestação da Gleice e o nascimento do teu primeiro filho? Foi incrível, incrível. A gente estava feliz na Bahia, estava estabilizado, a gente estava morando em uma casa gostosa. Uma saída de praia, segura. Exatamente. Seu filho é baiano, nasceu lá. Nasceu os dois. Nos dois, nos dois. Aí a dificuldade foi que ele nasceu na primeira semana de lockdown e a gente fugiu do hospital, né? Porque no hospital estava muito... fugiu assim. A gente pediu para sair do hospital mais cedo, a gente tinha uma equipe acompanhando a gente, então tivemos o filho no hospital, fomos para casa por aproximadamente dois anos até engravidar da Lia, que é a segunda filha. Como é que foi quando você recebeu a notícia que você ia ser pai novamente? Foi... Ah, foi muito feliz, né? Nós dois ficamos muito felizes e muito preocupados, porque ter filho não é fácil. A gente fica um pouco preocupado, mas a gente está muito feliz. A cidade que vocês moram é perto de Léus? Os hospitais são bons? Tem uma estrutura boa? Tem uma estrutura, é. Pediatra, obstetra, porque tem que pensar nisso, né? Tinha tudo, tinha tudo. No Otto, quando o Otto nasceu, a nossa vizinha, ela era enfermeira obstetra, ela era doula, então ela deu um super apoio para a gente, a gente contratou ela, né? E ela, super entendida, ajudou a gente demais com o Otto. Tá. E aí ela se mudou e a gente não tinha mais ela e fomos procurar uma outra equipe na cidade para dar esse apoio para o parto da Lia. Como é que foi essa segunda gestação? Eu queria saber os exames pré-natal e os acompanhamentos médicos, se apontou alguma irregularidade, pressão alta? Nada, nada. Ela estava perfeita. A gente fez todos os exames, ela ia no médico regularmente, inclusive no dia do parto, ela foi no médico. Ela foi e falou, tá tudo certo. Não estava com pressão alta? Nada, 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 nada. Então você contou aqui que a gestação foi ótima, ela fez o acompanhamento, ela fez exames, não tinha nada com ela, com a tua filha. Aí ela estava completando os nove meses de gestação e de repente ela começou a sentir umas dores fortes e a bolsa estourou. E aí o que você não imaginava é que além da tua filha estar a caminho, a sua vida ia mudar completamente. Então eu queria que você contasse, fizesse uma linha do tempo, do que aconteceu a partir daí. A gente foi deitar, era umas dez e meia da noite, meia-noite ela me acorda e falou, Jorge, eu acho que a bolsa estourou. Vem ver. Super calma. Acho que a bolsa estourou. Fui ver, estourou. Vocês estavam há quanto tempo de carro de um hospital? Ah, dez minutos. Ah, dez minutos, tá bom. Dez minutos. A cidade é pequena e assim que a bolsa estourou, eu já acionei a equipe médica. A equipe médica falou, estamos a caminho. E a Gleice começou a ter uma contração, fez uma contração muito forte. A Gleice falou, nossa, essa contração tá muito forte, tá coroando, né, a cabeça já tá saindo. Falei, não é possível, você acabou de... De estourar bolsa. Não teve nenhuma contração antes, sabe? É um processo que demora horas. Às vezes, né? É. Assim, não é via de regra, só é importante falar que às vezes estoura bolsa e nasce rápido. Aí ela nasceu em dez minutos, doze minutos, exatamente. Peraí, então você tava na sua casa com seu filho de dois anos, sua esposa. E aí, o que aconteceu naquele momento? Ela falou, tá coroando, eu olhei. Você não desmaiou? Não, eu coloquei a mão, peguei a Lia, coloquei a Lia no peito. Aí ela nasceu sem anestesia, numa contração. Nasceu numa contração, é isso. Deitada na cama? Deitada na cama. Sem corte, sem nada? Sem nada, antes da equipe médica chegar. Foi muito rápido, esse tipo de parto tinha uma taxa e tóxico. É uma condição que acontece às vezes. Basicamente, o corpo libera muita ocitocina. Sim, isso que eu imaginei. De uma vez só. E aí, o que acontece? Nesses casos, o corpo libera toda a ocitocina de uma vez só. E ele não tem mais energia, ocitocina, pra contrair o útero. Depois, parar o seu ensinamento. Peraí, a equipe médica chegou, você tinha feito o parto da sua filha, a sua esposa. Tava deitada na cama. Aí, as enfermeiras, na verdade, as enfermeiras chegaram e falaram, não. Vamos cortar o cordão umbilical aqui. Cortaram o cordão. Pesaram ali e falaram, tá tudo bem, não precisa ir. Sua esposa não tinha dor? Minha esposa tava sangrando um pouquinho. Tá. Normal. Sentindo um pouco de dor. E as meninas falaram, não, tá normal. E aí, na hora que chegou no hospital, já era tarde demais. Você não questionou a demora? Você não falou, vamos pro hospital, vamos... Eu não tenho conhecimento, né? Eu contratei uma equipe pra isso, né? Se eles me orientaram, falaram, ela tá bem... Mas só uma dúvida, eles queriam esperar alegando o quê? Que ela tava bem, que ela tinha acabado o parto, era normal sangrar um pouquinho, mas aquele pouquinho não parava. O meu sogro tava dormindo no quarto ao lado e eles ficaram com o Otto. Daí você foi pro... O Otto tava dormindo, eu fui no hospital com a Gleice. Aí eu fiquei do lado da Gleice, segurando a Lia. Da hora que ela nasceu, a Gleice teve algumas paradas. Eu não saí do lado dela em um minuto. Não larguei a Lia, eles queriam pegar a Lia, queriam me tirar de lá. Falei, nossa, não vou. Isso já no hospital, Jorge? Isso já no hospital. E eu fiquei com ela até às oito da manhã, quando depois da quarta parada ela faleceu. Desse momento em diante eu tive que falar pros pais da Gleice. Pro seu filho. Que ela tinha falecido, tinha que falar como filho. Quer dizer, do momento mais feliz do nascimento da sua filha, deu uma volta de 180 graus pro óbito da sua esposa, uma coisa de horas. Uma coisa maluca. Você experimentou os dois sentimentos em questão de horas. Do momento que constataram o óbito da Gleice até você chegar em casa, você conseguiu verbalizar isso pra uma criança de dois anos? Como é que você conseguiu entregar a notícia pro teu filho pequeno? Não lembro. Não lembra. Você apagou. Eu estava em estado de choque. Eu lembro de eu sentado no chão da sala, com uns amigos do lado. Você tinha uma rede de apoio na Bahia ou as pessoas foram pra lá? Eu tinha amigos que eram vizinhos, as pessoas foram pra me dar algum apoio, mas eu não sabia nem meu nome. Eu lembro de eu ter chegado, não tinha comido, não tinha tomado banho, eu falei, vou tentar comer, não conseguia comer. Minha família de São Paulo e a família da Gleice de Minas, todos pegaram um voo naquele dia mesmo. Eu tinha que organizar as coisas, eu tinha que... Eu não conseguia pensar direito aquele momento, sabe? Eu não lembro o que eu falei com o meu filho. Muito, muito duro, né? Porque você acaba entrando num esquema automático, tendo que estar lúcido e presente pra... É o que você falou, paternar teu filho de dois anos, tua filha recém-nascida, tomar decisões operacionais, num luto absurdo, numa dor absurda. Três semanas após o falecimento da Gleice, vocês acabaram indo morar em Varginha pra ter a ajuda dos teus sogros, que é a cidade dos teus sogros. Três semanas foi o seguinte, depois que a Gleice faleceu, eu não sabia o que fazer. Tive uma conversa muito boa com meus sogros, né? Eles vieram e falaram assim, a gente te ajuda com as crianças. E eles eram muito próximos do Otto. Só que eu tinha... Bom, a gente foi então, pegamos um voo, todo mundo, fomos pra Varginha, fui levar as crianças lá, deixei as crianças com eles e tive que voltar pra Bahia, porque eu tinha que fazer inventário, fechar sua casa... Tinha que fechar a fábrica, tinha que fechar a minha casa, eu tinha que resolver uma questão de burocracias, de INSS, de mil documentações, mil burocracias mesmo, né? Então, eu fui pra... voltei pra casa que a gente morava sozinho, pra me desfazer das coisas, pra fechar a casa. Pensando nos meus filhos, coitado, o Otto tava... o Otto perdeu todas as referências dele. Na casa dele, ele foi pra Varginha, a mãe não tava mais lá, a babá não tava mais lá, o pai também não tava lá. E sua família, Jorge, seus pais, suas irmãs? Eles tão sempre me apoiando, tão sempre me ajudando. Não, mas neste momento, naquela situação, eles estavam com você, estavam... Eles foram pra Bahia me ajudar, mas quando eu fui fechar a casa, eu não queria ninguém. Eu pedi pra eles não irem, né? Era um momento meu, com a casa, com... 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 com o espaço. Sentir, né? Sentir o que tava acontecendo. A única coisa que eu pedi ajuda foi com as roupas da Gleice. Falei, alguém me tira isso da... não quero mexer com roupa, porque roupa tem... tem as lembranças, a personalidade, o cheiro, né? Então, eu não queria mexer com roupa, mas tudo o resto eu fiz e tentei fazer o mais rápido possível pra voltar. Tá. Pra estar junto com... com as crianças. E aí você fez toda a parte operacional, burocrática, voltou pra... pra Varginha. E como é que era naquela época, há meses atrás, a sua rotina com... pequeno, de dois anos, uma recém-nascida? É, eu tinha... eu sempre tive com as crianças, eu sempre tive muita ajuda da... da família da Gleice, né? A minha sogra, da minha cunhada. Então, eles me ajudavam com as crianças e eu tinha que achar um lugar pra morar, né? Então, foi questão de dias. Você nunca tinha morado em Varginha, só a cidade dos teus solos. Você morava... você morou em São Paulo e depois na Bahia. É. Tá. Aí eu tive que ir atrás de uma casa, porque eu não tinha... né? Uma casa pra gente. Nem trabalho, nem sabia o que ia fazer. Nada, nada. E a mudança tava chegando, então eu fui rapidamente, eu precisava achar um lugar pra morar, achar um lugar pra fazer a fábrica. Uma coisa que até hoje me... que foi quando caiu a ficha que eu tava sozinho, foi quando eu tava vendo os apartamentos pro lugar. Porque quando você tava vendo um lugar pra você morar, com seus filhos ou, né? Com sua parceira, você mostra, cara, o que você acha? Você acha que tá legal? Aqui tem... é bem iluminado, é legal? E foi a primeira grande decisão, assim, que eu... caiu a ficha que eu tinha que decidir ali e... sozinho o que seria melhor pros meus filhos. Eu ainda tô voltando aos poucos. Respeitando o seu tempo, né? Jorge, graças a tua rede de apoio, né? Porque sem uma rede de apoio a gente não é ninguém. Você conseguiu minimamente dar conta de exercer o papel da maternidade de uma forma muito admirável, intensa. Eu queria saber como é que vocês estão hoje, nove meses após o falecimento dela, como é que tá teu filho, se teu filho... Assim, na capacidade cognitiva de uma criança, ele tem três anos hoje, né? Se ele já entendeu. Então eu queria que você contasse um pouquinho hoje como é que tá a rotina de vocês. É um processo. Eu acho que é um processo que vai levar a vida toda. Eu mesmo estou trabalhando o luto aos poucos. Eu acho que quando a Gleice faleceu, eu tinha muita coisa pra fazer, muita responsabilidade. Para com meus filhos, né? Eu tinha que dar um lugar seguro pra eles morarem. Eu tinha que ter uma certa estabilidade em todos os sentidos. Então hoje eu começo a trabalhar o luto. Eu começo a pensar na Gleice muito. Você tem uma ajuda profissional? Você vai em algum terapeuta pra falar sobre o luto? Eu tive muita sorte de ter um grande terapeuta me ajudando. Porque isso é uma questão também. Eu não... Eu, de repente, perdi toda a minha renda, inclusive. Eu não tenho... Não tava mais trabalhando. Fechei a fábrica. Minha esposa não tá mais pagando algumas contas que ela pagava. Eu vou alugar uma casa como? Então eu tive muita ajuda, assim. Eu tive doação de amigos, de família. O meu terapeuta começou a me atender sem me cobrar. E é o que me salva, ele me salva. Eu digo que sem terapia eu não estaria aqui agora. É muito importante a gente pedir ajuda, né? A gente saber pedir essa ajuda, falar sobre o luto, falar sobre a morte. A gente tava conversando antes de começar o programa aqui, que cada pessoa tem uma maneira de expressar a sua dor, tem uma maneira de verbalizar, tem uma maneira de se lutar. E nenhuma é certa ou errada, porque cada um tem seu passo e seu tempo. Mas como é importante... Eu sei que eu perdi um pai muito nova, então é muito importante que a gente fale sobre isso. Peça ajuda. E é um processo que vai levar a vida toda, né? Então assim como eu tô começando a entender algumas coisas, o Otto, que tem 3 anos de idade, ele tá agora começando a falar. Ele não falava da mãe. Tá. Então pensa numa criança que era grudada com a mãe, que passou o dia inteiro. Mamãe, mamãe, mamãe. De um dia pra outro, ele não falou mais a palavra mamãe. Mas você chegou a verbalizar de alguma forma que a mamãe virou estreita? Sim, sim, falei com ele, a gente conversou. Mas assim, do dia que ela faleceu em diante, ele não perguntou mais. Ele começou agora. Ele começou a falar dela de vez em quando. Que bom, Jorge. Então você vê que ele tá começando a trabalhar, ele tá começando a ficar, ter os ataques de tristeza, de ficar bravo mesmo, porque é normal. A Lia não chora. A Lia não chorava. Era uma criança que... A Lia não conheceu a mãe, né? A Lia, um bebê, veio pra essa situação, o bebê já nasceu sem a mãe, né? Exato. Mas o bebê também passa, sabe? Não teve peito, não teve algumas questões, um vínculo com a mãe, que tava na barriga da mãe e de repente, eu acho que, acredito eu, que eles têm um entendimento deles, que é bem diferente do nosso. É da maneira que eles conseguem, mas eles vão ter que trabalhar também isso ao longo da vida, né? É uma coisa que crescer sem a mãe, eu não sei o que é, a gente vai ter que aprender junto. Jorge, que recado que você deixaria pro Jorge lá atrás, quando tinha acabado de conhecer a Glaice? Eu acho que é uma coisa muito difícil que não sai da minha cabeça, assim. Eu acho que todo mundo que passa por isso, né? Você fala assim, se eu tivesse mais cinco minutinhos. Deixa eu te falar, faz 26 anos que eu perdi meu pai, eu penso nisso todo dia. Como eu queria mais cinco minutos pra falar alguma coisa. E de repente, sabe, dar um abraço, curtir um pouco mais por cinco minutinhos. Ou de repente perguntar pra ela assim, e aí? O que que eu faço? Porque a gente tomava as decisões juntos, né? Escolinha, essa escolinha que você ia gostar também, de ver nossos filhos, sabe? Questões que acho que pai ou mãe nenhuma deveriam tomar sozinhos. É estranho. E toda vez que me pedem pra falar do assunto, eu falo que o que eu passo não é nada de em comum, né? Quantas mulheres que são mães solo, né? Quantas? Solo, viúvas ou... Você tem um monte, exato. Por opção ou por circunstância, como é o seu caso que foi por circunstância. Hoje você é um pai solo por circunstância. Agora, pai solo? Por que que é tão raro ter um pai solo, né? Por que que os pais não cuidam mais das crianças? Isso é uma coisa que as pessoas falam, nossa, Jorge, você é um paizão, não sei o que, você tá cuidando das crianças. Paizão, porque eu tô cuidando do meu filho? Minha obrigação, meu filho. Exato, concordo plenamente. Meu filho, sabe? Como você quer que eu não cuide do meu filho? Jorge, você é uma pessoa muito especial e hoje você tira e ainda vai ter que tirar forças do além, né? Aquela opção, ser forte é a minha única opção. Mais ou menos o que você falou agora, né? Exato. Tipo, tive que cuidar da parte burocrática, tive que cuidar da parte operacional, agora eu tenho que resolver a escolinha, o apartamento, o armário, quer dizer, são mil decisões que são unicamente suas, né? Então, nesse momento, e acho que por um bom tempo a sua opção vai ser forte, depois os filhos crescem, as coisas tomam outra proporção, eu vejo hoje a minha filha adolescente, as dificuldades vão mudando, né? Sou curioso pra saber como é crescer com um adolescente. Depois você me conta a sua opinião. Depois de, assim, considerando a sua trajetória de quando você conheceu a Glícia e vocês engravidaram, moraram na Bahia, agora hoje você é um pai solo, por circunstâncias, qual você diria que foi a maior lição ou lições que a paternidade te trouxe até aqui? Eu acho que é adaptação, a gente se adapta. Eu acho que muita coisa que eu não sabia fazer, que não sou eu, a gente adapta, a gente aprende e faz. E isso é uma coisa que, até quando a Glícia estava viva, se eu soubesse, se eu fosse um pouco mais flexível, sabe? Eu me teria me adaptado mais rápido. Só que na hora que a Glícia faleceu, eu descobri, a gente faz o que dá. Um dos momentos mais marcantes pra mim foi quando, acho que foi o terceiro dia. A Glícia tinha três dias, quatro dias de vida e ela estava chorando muito na noite. E eu estava com ela, todo mundo dormia, de desespero, isso na Bahia. Falei, vou dar uma volta no quartarão. Saí na rua, peguei ela, rolei no cobertor, vou dar uma volta na rua. Jorge, antes da gente encerrar, eu queria primeiro te agradecer por tudo, pela tua força física e emocional e também os chocolates que você trouxe. A gente vai pôr uma imagem aqui. O Jorge faz um... Ele tem uma marca de chocolate que se chama CAE, a gente vai pôr o Instagram aqui. Hoje você está morando em Varginha, mas você continua produzindo seu chocolate. Então, hoje, esse é seu trabalho, seu foco. Então, eu queria ajudar a divulgar aqui. A pessoa que quiser comprar o teu chocolate, pode comprar pelo site, que eu também quero deixar aqui, que é www.loja.caechocolates.com.br Então, eu experimentei, as meninas experimentaram, é maravilhoso. E olha, eu sou chocólatra, então, um chocolate orgânico, artesanal, de um cacau muito puro. A gente ganhou prêmios em Nova Iorque, dos melhores chocolates do mundo. Então, o Brasil tem muitos chocolates muito bons também. Então, a gente... Eu vou deixar divulgado aqui pra quem quiser comprar. Jorge, nada... Eu sempre falo isso pras mães e pais embutados que vêm aqui, que perderam filhos ou perderam parceiros. E não existe nada na vida do que qualquer pessoa, ou livro, ou curso, ou palestra. Você pode absorver, mas não tem uma cura, né? Não é tão... Cortou o braço, põe o band-aid e sarou. Então, essa ferida fica aberta a vida toda. E hoje, eu tenho certeza que você é o melhor pai que você pode ser pra esses filhos lindos, que você vai ter muita história pra contar, que você vai dar a melhor vida possível pra eles, que eles vão ter o maior orgulho de você. Então, quero te desejar boa sorte. Eu tenho certeza que vocês vão ter um caminho aí de amor, juntos. Vão construir a vida de vocês nessa nova configuração, fazendo o melhor que cada um pode. Então, obrigada. Obrigada mesmo. Boa sorte. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Obrigado por conversar a respeito. Eu acho que tem muita gente que passa por situações parecidas e, às vezes, é bom a gente ter uma identificação. É bom a gente poder conversar a respeito, abrir esse espaço. Obrigado. Obrigada, Jorge. Boa sorte. Seus filhos são a coisa mais linda. Espero que você tenha muito sucesso com os seus chocolates, que você merece. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado.